Fala aí rapaziada! Muita gente me pediu aí, muitos cristãos que gostam do samba gospel e tal, do pagodinho gospel eles me pediu pra eu passar a cifra da música Nenhuma Condenação A do Armando Filho e eu vou passar ela aqui de maneira simplificada, vou até me afastar pra... ou se não, vou me afastar pra cá, ó, pra os arquivos ficarem aqui na tela e eu vou passar ela aqui de maneira simplificada pra vocês, vamos lá eu vou passar no tom que eu canto de ré, mas deve estar em outros tons, não sei mas vamos lá Em todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor Às vezes a gente ouve acusações, tu vê o tentador Vem bolsa do fássaro, vem e querem nos fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar Só repetir E quase parando sem forças, viu, a gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, bendito Senhor Para quem está em ti, bendito Senhor Bendito Senhor Bendito Senhor Bendito Senhor Bendito Senhor Romanos 8, versículo 1 Nenhuma condenação há Para quem está em Cristo, Jesus Às vezes o pessoal condena o outro Diz que o outro julga com base nos valores dela E diz que o outro não tem Deus Que Deus que está perdida Que ela não tem salvação Que ela não tem jeito A gente vê Pedro na Bíblia Acho que é Mateus 14 Ele pecando Ele tinha erros Porque todo ser humano tem erros E ele vai sempre procurando melhorar O pessoal que realmente quer seguir a Deus E os princípios E os valores de Deus E Pedro Ele estava andando nas águas Olhando para Jesus Mas diz a Bíblia Que ele olhou O mar Para o mar revolto O mar furioso E todo mundo que deixa de olhar Para o centro Para Jesus Cristo Ele naufraga na fé E esse mar revolto Ele representa As adversidades da vida Muitas vezes a gente olha Para os problemas da vida Para as frustrações Para as perseguições Olhamos para todas essas coisas E deixamos de olhar Para Jesus Cristo Que é o autor e consumador Da nossa fé Todo mundo que deixa de olhar para ele Naufraga Ele cai Entendeu? E aí a palavra de Deus Faz a gente renovar Ela nos dá O nutriente Para o nosso espírito Assim como um bom alimento Nos dá o nutriente Para o nosso corpo Entendeu? E Creia nisso O erro de Pedro Não foi o bastante Para Jesus desistir dele Tanto é que ele clamou Jesus Ele clamou Ele estava afundando E Jesus foi Pegou pela mão direita E o levantou E disse Não tem mais Entendeu? Eu lembro do texto de Isaías Que Deus fala Não temas Porque eu sou contigo Não te assomes Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Porque eu sou o Senhor Paulo Ele fala Nesse capítulo 8 de Romanos A partir do versículo 31 Ele fala O que diremos Pois À vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou Nem o seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Não nos dará com ele Não nos dará com ele Graciosamente Todas as coisas Quem Intentará Acusações Contra os eleitos de Deus Se é Deus Quem os justifica Quem os condenará Se é Jesus Cristo Que morreu Ressuscitou Está à direita do Pai E também intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação A angústia A perseguição O perigo A fome A nudez A espada Como está escrito Eu estou por certo Que nem a morte Nem a vida Nem os principados Nem as potestades Nem as coisas do presente Nem as coisas do futuro Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em nosso Senhor Jesus Cristo A ele seja a honra A glória O louvor A adoração Pelos séculos dos séculos Amém Então sempre Que alguém Falar Que você está perdido Que Deus Degou você Que Deus desistiu de você Lembre desse texto Lembre de Romanos 8 31 Lembre desse louvor Nenhuma condenação Há Para quem Está em ti Jesus Cuja vida Coberta Está Pelo sangue Que verteu Na cruz É certo Que provas Virão Investidas Do vil Tentador Mas Nenhuma Condenação Há Para quem Está em ti Bendito Senhor Abração Todo mundo Fica com Deus Tamo juntos Rapaziada Pelo A